Bom dia a todos, eu sou Augusto Ferraz, coordenador técnico da NX Brasil. Primeiramente gostaria de agradecer a organização do evento pela oportunidade e também todos aqueles que nos acompanham, tanto de forma remota como os que estão aqui presencialmente. Neste ano, trazemos mais uma vez um case de sucesso realizado em parceria com a LundMine. Isso reforça a visão da NX de ter seus clientes como parceiros de negócio e também criar soluções personalizadas de acordo com as necessidades dos nossos parceiros. Além da cooperação entre a NX e a LundMine, esse trabalho que vamos apresentar hoje aqui com o título de otimização do processo de comunicação, perfuração e desmonte de rocha e comunicação na mina da Chapada, na LundMine, é resultado de um trabalho em equipe entre a NX Brasil, LundMine e Rete Engenharia. Por isso, teremos aqui a presença do Rodrigo Rachido, consultor sênior da Rete Engenharia e também do Glauber, evangelista, coordenador de processo da LundMine, o qual está conosco de forma remota. E para quem eu passo a palavra agora, para poder nos contextualizar um pouco sobre a LundMine e também os objetivos desse trabalho. Obrigado, Augusto. Bom dia a todos. A LundMine, então, é uma empresa canadense, está produtora de metais base e tem como os valores segurança, integridade, respeito e excelência. Aqui no Brasil, a Chapada é uma mina de céu aberto, de minério sulfetado, de cobre e ouro, localizada em Alto Horizonte, aqui no Goiás. Ela fica a 270 quilômetros de Brasília e 300 quilômetros de Goiânia. A mina, ela iniciou a operação em 2006, possui, então, teorias próximas de 0,280% de cobre e 0,17 gramas por tonalada de ouro. Nós processamos atualmente 24 milhões de toneladas na nossa planta anualmente e produzimos 57 mil toneladas de cobre e 75 mil onças de ouro por ano, tá? Pode passar o slide. Então, o que acontece, né? Com o passar do tempo, a mina de Chapada, ela tem a proporção de minérios competentes aumentando e, com isso, pontualmente, apresenta algumas produtividades que, para nós, são consideradas baixas na nossa planta de beneficiamento, certo? Então, em 2018, nós nos unimos em uma parceria com a ENAX e a RET, a fim de iniciar um projeto de otimização Mind to New, onde o objetivo principal era, basicamente, maximizar o rendimento da planta, né? Utilizando os equipamentos existentes, né? e mantendo o nosso produto final aí da comunição. Então, adiante aí, o Rodrigo vai apresentar a metodologia e nós utilizamos o nosso projeto de otimização do Mind to New. Obrigado, Glauber. Bom, a metodologia que nós adotamos, então, na condução do projeto Mind to New, ela é uma abordagem holística e é uma metodologia comprovada, que nós já utilizamos essa metodologia na condução de mais de 400 projetos executados ao redor do mundo. Então, nós iniciamos o projeto, ali, como o Glauber comentou, definindo o escopo e o objetivo, a necessidade de maximização da produtividade da planta, utilizando-se dos ativos existentes. Partimos, então, para algumas atividades dentro do escopo do projeto, iniciando por uma auditoria e uma amostragem produzida tanto na mina quanto na planta para uma apropriada caracterização do minério em termos da sua dureza e outras propriedades metalúrgicas que seriam importantes para a construção dos modelos matemáticos. Com esses dados de caracterização, foram, então, definidos domínios minerais em termos da sua dureza e estrutura do maciço rochoso, que serviram para cobrir todo o intervalo de variabilidade dos minérios existentes nos pits da Maracá. Dados históricos foram avaliados, balanços de massas são construídos para desenvolvimento e calibração desses modelos específicos para a Lundin, tanto na mina quanto na planta. De posse desses modelos matemáticos, simulações integradas são realizadas partindo, então, desde a mina até a planta, para avaliar diferentes estratégias de operação, visando, no fim, a maximização do rendimento e a produtividade e o seu tratamento na planta de processamento durante um período bem fixo, bem determinado para a sua caracterização. Diversos fluxos da planta foram mostrados, coletando-se amostras, enviando para testes laboratoriais, tanto internos quanto laboratórios externos, caracterizando sua dureza, e assim como atividades específicas para dar amostragem na planta, como o crash-stop e grind-out dos moinhos SAG e do moinho de bola foram conduzidos para avaliar a condição de operação da planta de processamento naquele momento. Com os resultados dessa amostragem tão conduzida e a avaliação de dados históricos, como, por exemplo, para âmetros geotécnicos de estrutura e dureza da rocha, domínios minerais foram definidos, então, com base na estrutura e dureza do maciço, como se mostra ali naquela matriz ao lado, em que esses diferentes tipos de minério existentes no depósito da Lundin, eles são classificados e cobertos com relação à sua dureza e estrutura, assim como sua leitologia, que é sobreposta nessa matriz. Então, por exemplo, em minérios mais grandos e mais estruturados, demandaria uma relativa menor energia do que em minérios mais resistentes e maciços, como o biotitito do URION-NX, comparados com o GNS e o SRT, para gerar uma fragmentação otimizada e mais consistente para a alimentação dos processos subsequentes, em hibrididade e com inuição. Passo agora para o Augusto, que vai detalhar as atividades de mina. Então, pessoal, dentro dessa amostragem de caracterização que o Rodrigo citou agora há pouco, a gente também realizou uma auditagem completa das operações de perfuração e desmonte. Essa auditagem tem como principal objetivo avaliar pontos de melhoria para que a gente pudesse otimizar a perfuração e desmonte de rocha e assim potencializar a fragmentação ocorrida na mina. Nós avaliamos uma série de itens. Dentro deles está a condição da praça, avaliar a presença ou não da face livre, condição de tráfego dos equipamentos na bancada. A perfuração também foi... Teve um estudo minucioso da perfuração, não só do comprimento dos furos, mas da alocação do colar dos furos na bancada, que com isso a gente conseguiu fazer uma análise da simetria da malha de perfuração. E como consequência, entender como que a energia do explosivo estava distribuída na malha desse polígono estudado. Além disso, avaliamos o perfil de carregamento, o que engloba, analisar o explosivo utilizado como tipo de reforçador e o seu posicionamento ao longo do furo. E também o comprimento do tampão, que é um item fundamental para que a gente possa aproveitar o máximo da energia liberada durante a detonação. Além disso, avaliamos a temporização e o sequenciamento, que são fatores importantes para a fragmentação de rocha. E esses fatores sofrem grande influência tanto da condição da malha quanto das estruturas geológicas presentes na mina da Chapada. Com isso, além desse processo de autotágio de caracterização, nós fizemos a medição da fragmentação do rum por meio de fotoanálise. Com isso, a gente conseguiu criar um modelo de fragmentação específico para o desmonte de rocha na mina da Chapada. E dentro desse modelo de fragmentação, a parte fina desse modelo da curva granulométrica foi calibrada a partir de uma amostragem realizada na correia do britador primário. Tendo esse modelo de fragmentação, é uma importante ferramenta para a gente, porque com ele a gente consegue prever o resultado granulométrico do desmonte de rocha na mina da Chapada e poder estudar o que mudanças no plano de fogo, por exemplo, alterar o afastamento, espaçamento, alterar o minério, a ser desmontado e também variar o explosivo utilizado desde o Ibemux, que é a emulsão matriz da Anaex, passando pelo Ibenit, que é o explosivo blendado, o Vertex, que é um explosivo que tem uma alta energia e também o Energex, o explosivo que tem como característica uma alta velocidade de detonação, o que essas mudanças vão alterar na nossa curva granulométrica. Com isso, a gente realizou inúmeras simulações com inúmeras alterações no plano de fogo e cada uma dessas simulações deu origem a uma curva granulométrica específica do desmonte de rocha. E essa base de informações serviu como base para a continuidade do trabalho que o Rodrigo vai explicar um pouco agora para a gente. Bom, assim como foi construído então o modelo de perfuração e desmonte que o Augusto comentou, modelos de hibritagem e combinação foram então também construídos, calibrados no G-Case-Match com base nos resultados da amostragem e dados históricos de processo. Então, os mesmos domínios que foram definidos anteriormente, eles foram utilizados também para alinhar os parâmetros obtidos ali da amostragem com relação à resistência ao impacto, que é um mecanismo de quebra que influencia na homoagem SAG e o modelo como resultado ele prevê uma ele tem uma predição da distribuição cronométrica muito similar ao obtido na amostragem o que mostra um bom ajuste e uma boa calibração para ser utilizado para as simulações integradas. Então, com esses modelos construídos desde a perfuração e desmonte hibritagem moagem calibrados especificamente para as condições operacionais da Lund eles são utilizados para conduzir essas simulações verificando esse efeito da fragmentação do RON do RON pelas mudanças nos parâmetros do desmonte como o Augusto comentou mudanças também nas características minerais em termos de dureza e estrutura e as diversas etologias que estão presentes na jazida da Lund um projeto de desmonte então é determinado para cada um daqueles domínios e assim como estratégias operacionais vão ser recomendadas para a operação da planta tais como por exemplo alteração da abertura do brindador primário aumento de carga de bolas do munho SAG instalação de levantadores de polpa curvados adequação do trome do munho de bolas etc então agora passo agora para o Glauber para comentar os resultados previstos e até agora alcançados com o projeto Mind to Mill bom então os resultados após todo esse modelamento simulações que foram realizadas e mostradas pelo pessoal da Naex e RET nós avaliamos então que seria possível aumentar em 13 a 22% a produtividade da planta mantendo o produto final da comunição isso a depender do domínio que está sendo alimentado e da competência do minério correto então para isso como o Rodrigo também comentou houveram várias ações definidas desde a perforação e desmonte até a planta isso incluiu britagem moagem rebritagem classificação e mesmo que com elas não 100% implementadas ainda já foi possível averiguar em testes específicos a aderência das simulações à realidade e áreas com potencial de incrementos até maiores na produtividade da planta no próximo slide as conclusões então e trabalhos futuros com esse trabalho então nós conseguimos quantificar na nossa totalidade quanto a competência do minério da mina de chapada impacta na produtividade da planta com a implementação dessa metodologia do mine to mill foi possível então reduzir ou minimizar ou eliminar as perdas de performance da planta melhorando a perfuração e desmonte e os processos da planta sem é claro a inserção de novos equipamentos simplesmente trabalhando na eficiência dos equipamentos extraindo a melhor produtividade de cada um deles e com ações de baixo custo também todas as ferramentas controles e modelos que foram desenvolvidos ao longo do projeto eles consolidaram ao final para nós um modelo de produtividade hoje utilizado na planta e com ele é possível a gente aumentar a precisão e a confiabilidade produtiva no nosso life of mine o ROM foi possível também a gente ter maior clareza no planejamento estratégico e definição de ações no nosso longo prazo e também nós acabamos construindo modelos geometalúrgicos para a doeza e resistência mais robustos para embasar as nossas tomadas de decisão na perfuração e desmonte na planta para que a gente consiga alcançar melhores resultados e também reduzir custos nos processos tanto de perfuração sem desmonte quanto da planta aí no próximo slide gostaria gostaria muito de agradecer toda a organização do evento agradecer a a RET e a ENA-REX aí pelo conhecimento compartilhado as tecnologias e todo o suporte que nos foi dado e agradecer a toda a equipe da Lundin que participou e nos ajudou a conduzir e alcançar esses excelentes resultados aí muito obrigado aí Augusto se quiser comentar mais alguma coisa só agradecer a presença de todos novamente e atenção agora estamos abertos a perguntas e comentários aочки a a a